Desde o dia que amanheci sem você Fico calado assim na esperança de te ter Minha mente esvai, meus olhos já não veem Minha alma sangra e eu preciso de alguém Mas eu preciso te encontrar Sempre vem junto de mim Sem mágoas no olhar Eu preciso te sentir Agora que o tempo pra mim já terminou Estou sozinho e lamentando te perder Eu não te dei uma chance, você não mereceu Agora me perguntas por que se arrependeu Mas eu preciso te encontrar Sempre vem junto de mim Sem mágoas no olhar Eu preciso te sentir Eu preciso te sentir Mas eu preciso te sentir Mas eu preciso te encontrar Eu preciso te sentir Eu preciso te sentir Eu preciso te sentir Eu preciso te sentir